E o líder máximo da facção criminosa, primeiro comando da capital, o PCC. Organização criminosa, atividade é diferente de homem e outro, mas são organizações criminosas. Agora é o seguinte, o Silvio falou da mulher que foi presa, foi condenada a 14 anos, né, Silvio? É assim age a justiça brasileira. Um cara como o Marcola, ele é considerado, foi julgado um caso, é isso? Ele se livrou desse caso. Se fosse só um, ele já estaria fora. Então, as cortes superiores sabem inocentar. Essa mulher, que não fez nada, mencionada pelo Silvio, foi condenada a 14 anos. Uma justiça dessas merece respeito? Eu não respeito. Eu não respeito. E é natural que o Brasil, que pensa e presta, também veja, nesse tipo de absurdo, um padrão de comportamento. Isso é padrão. E quando uma instituição importante entra por esse caminho, o respeito pela instituição sempre vai permanecer. Mas os seus integrantes, esses vão ser vistos como responsáveis por uma mancha que nada remove. E vão pagar por isso. Silvio, quero te ouvir, mas antes, só para esclarecer a quem nos acompanha, que a transmissão travou por alguns segundos, mas nós já restabelecemos a conexão aqui, normalmente. Silvio, o que dizer aí dessa revogação da prisão preventiva de Marcola? Ele continua preso, é bom esclarecer a quem nos acompanha, ele segue preso, pelo menos por enquanto. É, mas são daquelas coisas que de vez em quando acontecem no Brasil. Só acontecem no Brasil. Foi assim, por exemplo, num descuido, ninguém leu o nome na capa, ninguém leu de quem se tratava, que o senhor André do Rap foi libertado pelo Supremo Tribunal Federal e imediatamente cruzou a fronteira para Bolívia. Hoje tem paradeiro desconhecido. Ele que é um dos três grandes líderes do PCC solto em atividade nessa estrutura piramidal, que, segundo o Ministério Público de São Paulo, chega a ter praticamente 100 mil pessoas envolvidas. Claro, entre os líderes e ali a pirâmide vai se formando. Na sua base você tem desde os chamados soldados até aqueles que prestam algum tipo de serviço e uma movimentação de um bilhão de reais, além de 70 empresas em nomes de laranja, atuando, sobretudo, fora das nossas fronteiras, Bolívia, Colômbia, na Europa e também nos Estados Unidos. De vez em quando acontece. Alguém não olha a capa e o processo passa. No caso do Marcola, ele é, claro, acumula várias condenações e é um símbolo, portanto, não deixaria a penitenciária de segurança máxima da porta, abrindo a porta simplesmente, até porque ele vive num regime, um RDD, um regime diferenciado, tem pouquíssimas horas de banho de sol, mas serve mais uma vez de alerta. Numa dessa eles vão saindo, né? O André do Rap foi embora. O André do Rap O André do Rap O André do Rap